Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Melleck da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o lançamento da Oceantec, a luminária da série AQ. Vamos falar de duas luminárias de dois modelos que estão fazendo assim o maior sucesso. Esses modelos já são incorporados em alguns aquários da Oceantec e eu estou trazendo agora para vocês essas luminárias em separado dos aquários, ok? Então hoje nós vamos conhecer dois modelos dessas luminárias da série AQ da Oceantec, a AQ420 e a AQ520. Então aguarda só um momentinho que depois da vinhetinha a gente volta com o nosso vídeo de hoje. Bom pessoal, eu estou aqui com a luminária AQ420 da Oceantec. Estou aqui usando a minha colinha que o material é novo, então as informações estão aqui para passar para vocês. Essa luminária aqui é a AQ420 da Oceantec. Essa luminária foi bastante utilizada aí em alguns aquários que a Oceantec fabrica e já entrega assim pronto para vocês. Então a Oceantec está agora fornecendo essas luminárias separadamente, tanto para a reposição nos aquários que ela vende, como também para você que quer instalar uma luminária dessa, que é uma luminária bonita no seu aquário. Bom, essa aqui é a AQ420. Ela é uma luminária que é composta por 18 LEDs, sendo que desses 18 nós temos 12 brancos e 6 LEDs azuis, totalizando 9 watts de potência. Bom, eu estou com essa luminária aqui lacrada, eu vou tirar ela da caixa para a gente dar uma observada nela, se realmente ela é bem legal. Eu já tinha visto dessa luminária montada já nos aquários da Oceantec. Essa luminária sempre vem acompanhando aqueles aquários mais slim da Oceantec. Bom, aqui está a luminária. Na caixa vem a luminária e vem uma fonte de alimentação. Estou aqui com a ajuda de a Milton, a fonte de alimentação e a luminária. Bom, a luminária tem um design muito moderno, um design bem legal. Ela é ultra slim. Olha só como ela é fininha. O acabamento dela é em black piano. Olha só que ela brilha. Aqui a gente tem o local onde a gente vai encaixar o aquário, tá? Você encaixa aqui no vidro do aquário. Fecha aqui, dá essa fechadazinha e ela vai ficar travada lá, ok? E aqui nós temos a placa de LED. A gente observa que uma coisa que eu achei bastante interessante nessa luminária é que como as luminárias da RS, os modelos mais novos da RS, ela vem também com essa placa de acrílico aqui, ó. E isso faz com que haja uma proteção dos LEDs e do circuito com relação ao respingo d'água. Então isso é muito legal nessa luminária. Bom, eu vou ligar essa luminária para a gente dar uma olhada nela em funcionamento. Pronto, deixa eu colocar aqui o conector. Estou fazendo aqui, colocando a conexão. Vou desligar ela aqui. Pronto. Ela tem um botão aqui, ó, Taut Screen. E à medida que você pressiona o botão, ela vai ligar e alterar as funções. Então essa aqui, como eu falei para vocês, é a menor. Essa é a 420. Está aqui. Primeira função. Branco e azul. Observe que ela é bem forte, né? Quando a gente liga ela aí de frente para a câmera, você tem aí, ó, a alteração aí nas cores. Porque ela desfoca a câmera. Ela é bem forte. Temos aqui a branca. Aqui a gente só tem branco. E mais um aqui, nós temos o azul. Um azul royal. Tá? É uma luminária realmente muito boa. Cumpre o que promete. É, como eu falei para vocês, o preço dela é bastante acessível. A durabilidade dela também é muito boa. Eu já tive dessa luminária aqui, não dessa forma, mas em aquários da Oceantec. Como eu falei para vocês, ela vem acompanhando o aquário. Eu tinha um aquário da Oceantec que vinha com a luminária dessa. E eu vendi o aquário, usei o aquário por muito tempo. Vendi esse aquário com a luminária ainda sem nenhum problema. Algumas pessoas utilizam essa luminária, inclusive, para fazer nano-riff. Aqueles pequenos aquários marinhos, aquários de água salgada. Ela se sai muito bem nesse tipo de aquário. Tem uma outra versão dessa luminária, que é a RS. RS não. Que é a AK520. A AK520, ela vem com 24 LEDs, sendo 16 LEDs brancos e 8 LEDs azuis. Ela tem um total de 12 watts. Eu vou pegar a AK520, para que vocês possam observar aqui comigo. Vou pegar aqui com a Milton. Está aqui. Essa aqui é a AK520. Ela é bem maior. Ela é bem maior. Acabamento também black piano. Brilha muito essa luminária. Bem legal. Mesma coisa aqui, o botãozinho touchscreen. Placa toda vedada aqui. Toda blindada com essa chapa de acrílico. O acabamento dessas luminárias, como tudo que a Oxantec faz, o acabamento é perfeito. O acabamento é muito bom. O material é de primeira qualidade. E assim, a gente percebe que é um equipamento bastante resistente. Eu vou ligar essa luminária aqui. Para mostrar a vocês também ela funcionando. Está aqui ligada. Olha só. Olha. O campo de luz dela é bem maior. Só branco. E aqui só azul. O campo de iluminação dela é bem maior. E ela é uma luminária também que tem um custo-benefício, eu acho que muito legal. Então pessoal, fica aí para vocês essa dica dessas novas luminárias aí da Oxantec. A Q420 e a Q520 que já estão também disponíveis aqui em nossa loja. Você pode vir aqui adquirir a sua. Ou fazer aí o seu pedido pelas redes sociais que nós atendemos aí para vocês. Ok pessoal? Então fica aí essa dica. Se você gostou da luminária, deixa aí o seu joinha, deixa aí o like, compartilha aí os nossos vídeos, compartilha o nosso canal e até a próxima.